Olá, amigos e amigos do YouTube! Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a paróquia Imaculada Conceição da cidade de Carambeí, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Essa cidade de Carambeí está a 6, 7 quilômetros aqui de Ponta Grossa, né? E esta paróquia, ela conta com 15 comunidades fora a matriz, né? Então, no todo, 16 comunidades tem nesta paróquia. E na hora de 1966, foi fundada uma capela, né? No lugar onde está essa igreja hoje. E aí, dez anos depois, no dia 2 de maio de 76, instituiu-se aí a nova paróquia, né? Da Imaculada Conceição, na cidade de Carambeí, né? A igreja é muito bonita, ela fica na beira da rodovia da PR151, como todos notarão pelo vídeo aí, né? Ela está ao lado ali da rodovia, né? Bem nesse ponto aí, existe um viaduto que a gente denomina de Terra Armada, porque é aquele viaduto que ele não... Ele é colocado uns tirantes, né? Com placas e depois colocado terra, ele não é totalmente de concreto, né? E que faz com que o acesso aí seja em desnível, né? O que é muito bom para a paróquia, para a cidade, enfim. Então, espero que vocês gostem do nosso vídeo. Assim que vocês estão entrando novos aqui, por favor, se inscrevam, curtam, compartilhem, né? Para que a gente possa manter esse canal sempre funcionando, divulgando as coisas bonitas, né? É isso aí, brigadão a todos, um Deus abençoe para todo mundo aí. Para que a gente possa manter esse canal, né? Bem-aventurada és, bem-aventurada, bem-aventurada é quem nele acreditou. Mãe, me ensina a amar igual você amou. Para em mim acontecer a vontade do Senhor. Mãe, me ensina a servir igual você serviu. Para em mim acontecer a vontade do Senhor. Bem-aventurada és, bem-aventurada, bem-aventurada é quem nele acreditou. Bem-aventurada és, bem-aventurada é quem nele acreditou. Mãe, me ensina a amizade. Mãe, me ensina a amizade. Mãe, me ensina a amizade. Parapapá Ave Maria Cheia de graça Vindo meu Senhor